Bom dia JC, bom dia ao povo ouvinte. Rapaz JC, eu estou muito feliz realmente pelo que nós estamos vendo aqui hoje, né? Que eu não realmente, a minha expectativa superou o que eu acharia que aconteceria. Mas, graças a Deus está dando tudo certo. Vamos ver se o pessoal coloca tudo em prática, tudo que está sendo aqui hoje, apresentado aqui hoje. Eu tenho assim, alguma iniciativa de como será o próximo passo aí após o seminário, Emmanuel? O próximo passo é nós fazermos o viveiro que nem já está, já temos o lugar de fazer, já temos a semente. A gente vai criar esse viveiro juntamente com o pessoal aí, para tentar ver o que a gente pode fazer a mais nesses nascentes. Porque realmente hoje o principal problema da cidade de São Felipe são os nascentes e são os agrotóxicos também que o pessoal está utilizando. Mas se nós conseguimos amenizar essa situação, graças a Deus eu creio que vai melhorar bastante. Agradecer aqui, Evandro, deixe o nosso microfone à disposição, se ficou algo aí na borda do que a gente vai sentar, fique à vontade, Evandro. Não, tudo isso aí tudo bem e agradecer a todos os palestrantes que vêm e a todos os pessoal que se compareceram. Muito obrigado.